O Planeamento Inteligente das Cidades é uma preocupação constante para um futuro mais sustentável. O ArcGIS Urban permite criar e simular cenários, promovendo assim uma melhor colaboração e comunicação entre os departamentos e a comunidade. A TNL Aquino vai nos dar a conhecer o potencial desta ferramenta. Obrigada, Bruno. Bom dia a todos. As nossas cidades estão a enfrentar enormes desafios que levam ao stress económico, social e ambiental. Vemos que os principais intervenientes do espaço, o governo, o desenvolvimento imobiliário, as empresas privadas de planeamento e o público, não estão atualmente sincronizados sobre os dados, sobre a informação e a intenção. Isto resulta frequentemente num desenvolvimento não intencional ou controverso. O que é necessário é um ambiente comum, uma plataforma para visualizar, planear e partilhar informação sobre o que está a ser planeado e o que vai ser construído e onde as atividades estão a acontecer. Assim, apresento-vos a solução, o ArcGIS Urban. O ArcGIS Urban é um sistema de modelação e planeamento para compor o desenvolvimento urbano. Este é simples de utilizar, é baseado no navegador e é inerentemente 3D. E pode trabalhar tanto com a informação 2D ou 3D. Este também oferece aqui um conjunto de ferramentas de planeamento e de concepção, baseadas no web, que podem apoiar muitas iniciativas de planeamento diferentes. Então, e o que é que o ArcGIS Urban pode fazer por si? Primeiro, o ArcGIS Urban dá-lhe a capacidade de visualizar projetos em toda a cidade, tanto internamente como numa visão pública partilhada. Isto auxilia a colaboração entre os intervenientes públicos e privados. Os utilizadores podem estabelecer uma representação da sua ideia, que depois pode ser partilhado tanto internamente como com o público. Em seguida, o ArcGIS Urban também pode melhorar a produtividade do planeamento ao visualizar as regras de zonamento e uso do espaço em 3D, tendo em conta o contexto atual do local. À medida que mais e mais das nossas cidades passam por atualizações de regulamentos e planos, o Urban oferece uma abordagem moderna que pode ser visualizada à escala do bairro, convertendo texto legal numa representação visual que pode ser utilizada para conduzir o planeamento detalhado de cenários até ao nível da parcela. Também nos ajuda a analisar os impactos dos nossos planos através de indicadores de capacidades automáticos e dinâmicos. O ArcGIS Urban pode ainda aumentar a transparência e a compreensão, ajudando-o a comunicar tendências. Os indicadores podem ser configurados e sobrepostos, relacionados, por exemplo, com alterações demográficas, com resultados de análise de acesso pedestre, com risco de inundação, etc. Estes indicadores personalizados podem também ser adicionados. Por exemplo, aqui podemos ver uma análise da política de crescimento de São Francisco, que mostra a capacidade futura de crescimento de emprego na cidade. Finalmente, o ArcGIS Urban pode apoiar um melhor envolvimento com as comissões de planeamento e o público, avaliando os projetos propostos à medida que estes são submetidos para licenciamento. Como aqui é demonstrado, a cidade de Pasadena tem uma política formal de apresentação de modelos 3D para novos edifícios desde 2008. O ArcGIS Urban permite a incorporação de BIM e outros tipos de modelos 3D no processo de revisão, que pode reduzir o tempo gasto durante este período. Com o Urban, podemos exibir um modelo proposto durante a consulta pública, permitindo aos decisores e aos cidadãos compreender melhor o que é proposto. Agora eu gostaria-vos de mostrar um exemplo com a cidade de Boston. O ArcGIS Urban inicialmente também permite começar com uma cidade de teste. Portanto, quando iniciamos o nosso ArcGIS Urban temos esta vista, podemos selecionar uma destas 4 cidades, neste caso selecionei a de Boston. Ele está aqui a construir o modelo. E depois de um bocadinho, ele começa a carregar a nossa cidade de teste, onde nós podemos explorar. Podemos passear pela nossa cidade, fazer um zoom out. E aqui podemos ver que temos os projetos, que são intencionalmente de 1 a 5 anos. Podemos também desenvolver, por exemplo, planos que têm tipicamente um período de 5 a 50 anos. E depois também temos aqui um separador com os nossos indicadores. Dentro dos nossos projetos, nós podemos ou pesquisar pelo seu nome ou pela sua morada, ou podemos selecionar da lista que temos aqui disponível. Vou selecionar este, onde nós podemos ver aqui o seu aspecto, mas também a sua descrição e quantos cenários existem para este projeto. O nosso ArcGIS Urban permite-nos também fazer aqui algumas experiências a nível do efeito da luz solar e das sombras. E permite-nos também voltar a trabalhar em 2D ou voltar para 3D. Portanto, é bastante dinâmico. Temos também aqui algumas ferramentas de análise rápida, como, por exemplo, as medições de área, de perímetro, ou, por exemplo, da vista de um certo ponto. Aqui podemos ver a medição de um ponto ao outro da estrada. E também vos quero mostrar aqui uma forma de apresentar um projeto através da função Turntable. Passo aqui para nós vermos o plano. No plano eu tenho só um listado, posso viajar até ele. Ao clicar ele centra-me e então posso me aproximar. Aqui no plano também tenho a minha descrição e também tenho disponível quantos cenários estão construídos para ele. Vou ver aqui as funcionalidades de edição. Em que nós podemos ver um primeiro cenário de como se encontra agora. Podemos ver que neste cenário nós temos edifícios baixos, onde o espaço é essencialmente utilizado pela indústria e por escritórios. Nós podemos ver aqui um segundo cenário, onde o espaço já é dividido entre outros tipos de uso. Já temos também algumas habitações, retalho. E o ArcGIS Urban permite-nos acompanhar também aqui os indicadores de capacidade à medida que nós vamos alterando aqui qual o cenário, permitindo então rapidamente visualizarmos quais é que são os impactos da mudança de uso do espaço entre os diversos cenários. Ele também é bastante dinâmico, permitindo-nos alterar uma das parcelas, por exemplo, e ver o que é que aconteceria se colocássemos ali um edifício do tipo, por exemplo, hotel. Atribuímos. Depois de atribuir, vemos que não se enquadra sequer aqui na paisagem do seu redor. Podemos voltar e escolher um outro tipo de edifício. E depois de atribuir, podemos também acompanhar quais é que são os efeitos, não só na paisagem, mas também a nível dos indicadores de capacidade. De seguida, vou-vos mostrar aqui os indicadores. Nós podemos ter indicadores personalizados, que podem vir de uma weblayer, por exemplo. Podemos ter indicadores que vêm do Living Atlas, ou então, indicadores que vêm do próprio modelo urbano. Associados aqui ao uso do espaço. Gostava de vos mostrar aqui um outro modelo urbano, se calhar um bocadinho mais familiar. O de Lisboa. E gostava de vos convidar a virem à sessão técnica para saberem como é que eu montei aqui o modelo urbano de Lisboa, para que vocês depois possam também experimentar no vosso próprio município. Bruno? Obrigado, Daniela. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.